Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e desde já peço que você se inscreva, ative também o sininho aqui para você não perder nenhuma notificação e também me siga no LinkedIn para acompanhar as minhas postagens lá dentro, tá bom? Bom, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre uma análise utilizando o gráfico de barras, tá bom? Quando você quiser saber, por exemplo, os principais clientes que na sua empresa teve uma quantidade maior de compras, uma coisa que você pode separar para a sua construção do gráfico é o clientes e o valor da compra que ele tem, o valor de vendas, ou uma métrica que você esteja aí utilizando para que você consiga mensurar esse valor que você vendeu para ele, né? Então, uma das coisas que você pode fazer primeiro é vir aqui em dados, classificar intervalo, né? Opa, classificar intervalo, opções de classificação de intervalo, tem linha de cabeçalho, né? Aqui o valor de compra, estou classificando aqui de A, de Z a A para estar em ordem decrescente, né? Então, do maior para o menor, ok? Bom, dito tudo isso, você seleciona as duas colunas, vai inserir, gráfico e aí ele traz aqui para a gente, né? O valor de compra versus cliente, que é o que ele considera, mas você vê que o gráfico horizontal, né? O vertical de barras, desculpa, ele torna os nomes aqui um pouco difíceis de serem lidos, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar novamente aqui, vou selecionar as seis linhas e vou inserir. A gente vê que com o intervalo, ó, você torna mais fácil a leitura, tá vendo? Então, à medida que você aumenta as informações no gráfico vertical, torna-se mais difícil a leitura, porque a quantidade excessiva de informações, né? Nessa visualização, ela vai realmente mostrar essa dificuldade ao ler o nome, né? Onde o cliente esteja, em qual eixo. Porém, o gráfico horizontal, ele vai te facilitar essa visão, porque você vai ler linha por linha, né? Do maior para o menor aqui, e tem essa facilidade de ler tanto o nome do cliente, quanto também visualizar a barra que ele representa, né? Então, eu vou colocar aqui, colocar aqui, top 6 do mês, né? E aí, você pode aqui centralizar esse título, né? Então, depois disso, eu posso vir aqui... Opa, posso vir, deixa eu vir em legenda, não insere, vou colocar a legenda de dados. Quando eu colocar a legenda de dados, esse meu eixo aqui, onde tem os valores, ele já não se faz mais necessário. Vou colocar em branco, né? Pra que ele realmente suma daqui. Cliente aqui, já especifiquei clientes no título, então esse eixo, né, aqui, de clientes, não preciso mais. Mas o valor de compra também não vai ser necessário. Então, você vê que o nosso gráfico já está mais clean pra visualizar essa informação. Linhas de grátis também, não vou precisar utilizar ela, ok? Então, eu vou tirar linhas de grátis principais e você vê uma outra visualização, né? E com esse gráfico aqui, é possível você realizar um teste aqui dentro do Google Sheets. A gente vai fazer isso posteriormente, mas você também pode baixar este relatório, tá bom? Que você cria suas visualizações, né? Então, você realmente tem um card aí pra levar, né? Pra... Pra o seu... Pra sua apresentação, se você utiliza o Google Slide ou qualquer outro software, tá bom? Bom, então, essa foi a dica de hoje e até o próximo vídeo. Tchau.